Oi, vocês! Tudo bom com vocês, gente? Eita, tô tremendo, tô tremendo. Começando aqui o vídeo com uma peça pronta. E vocês se perguntam, como assim, tá? É uma peça pronta. Pois é, gente. Deixa eu ir aqui pra vocês verem. Essa peça não é produção minha, adivinhem de quem é. Vou dar um minutinho pra vocês pensarem. É clara a produção da minha mãe, que ela me mandou aqui pro ateliê, pra eu estar divulgando pra ela. E eu vim mostrar pra vocês, porque, né, crochê a gente gosta muito de ver. Olha só que jogo de cozinha maravilhoso. Deixa eu filmar mais de perto. Olha os detalhes, as cores. Gente, não vou saber falar pra vocês certinho. Eu sei que esse é o cinza. Cinza claro da... Esqueci. Eu acho que é da Cadori. Esse é o vermelho especial da Ciateixo. E esse rosa eu não sei qual que é. Então, eu não vou saber falar pra vocês, porque ela não me passou as cores. Ela só me mandou aqui pra mim mostrar pra vocês e tirar foto e divulgar pra ela, tá? Muito linda. Ela fez dois tapetinhos e uma passadeira aqui, ó. Gente, eu tô num calor. Vocês não fazem ideia. Tô gravando aqui na sala. Eu vou ter que ligar. Opa! Tô tremendo. Vou ter que ligar o ventilador, porque eu não tô conseguindo. Pera aí. A imagem vai mudar aí pra vocês, gente, porque eu abri a porta. Porque é pra ver se entra o vento. Se vocês tiverem ouvindo algum barulho, é o ventilador, tá? Vamos contar quantos squares tem ali, porque eu também não contei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez squares. Ela fez do mesmo tamanho que eu geralmente faço. Eu acho que esse modelinho é o modelinho Mari, tá? Os tapetinhos com três squares. E eu vou mostrar pra vocês a medida e o peso desse jogo, tá? Que eu anotei aqui, ó. Deixa eu pegar meu caderninho. Gente, eu tô meio tremendo, porque eu tô filmando com o tripé. Que eu peguei. Não repara ali no meu chão, não, porque quebrou. Não sei por quê, mas quebrou. Se vocês tiverem ouvindo barulho de carro de som, é porque o carro de chuvas tá passando bem agora, vocês acreditam? É só eu gravar, eu começar a gravar, começa a passar. Carro do ovo, carro do chuvas. Complicado, né? Cidade pequena é assim. A minha passadeira, a minha não, passadeira da minha mãe. Essa daqui. Está com a medida de um metro e vinte de comprimento. Por quarenta e nove centímetros de largura. Tamanho padrão aqui do ateliê que a gente sempre faz. E os meus tapetinhos, sessenta e quatro por quarenta e sete de comprimento. Então, ficou um tamanho muito bom. Comenta aqui o que vocês acharam dessa primeira peça. Olha lá. Eu gostei dessa combinação de cor. Achei que ficou muito bonito. Tá parecendo que o vermelho é um pink aí pra vocês, né? Mas é um vermelho bem vivo. Depois, no final do vídeo, eu vou deixar a foto pra vocês, tá? Agora, eu vou pegar um joguinho de banheiro que ela me mandou também. E vou passar todas as informações. Então, fica comigo, tá? Olha só esse joguinho de banheiro. Lindo! Gente, a pessoa tá criando umas combinações de cores muito bonita. Tá meio amassada aqui, gente. É porque tava dobrado dentro da sacolinha que ela me mandou, tá? E olha só. A cor real não tá aparecendo. Mas eu sempre deixo a foto pra vocês no final do vídeo. Não sei nenhuma dessas cores pra te falar. Eu acho que esse tom de vermelho é o vinho da Cadure. Mas não tenho certeza, tá? Esse modelinho eu gosto muito de fazer. Vocês sabem. Esse daqui é o Rafaela Camargo modificado. Olha só. Os detalhes. Ela fez aqui o square, ó. Com o bordô azul. O bordô e o azul e o verde. Ficou muito bonito. Eu apaixonei. Aposto que vai ficar lindo em qualquer banheiro. O que vocês acham? Deixa eu pegar o meu caderninho que tá desse lado aqui. Vou virar. Gente, os tapetinhos estão medindo 64 centímetros por 48. E a tampa do vaso, que foi feita com dois square, né? Tá na medida de 54 por 47. Então, tamanho muito, muito bom. E eu esqueci de falar pra vocês o peso do jogo de cozinha. O jogo de cozinha ficou pesando 1,175 gramas. E o de banheiro, 813 gramas. Então, peças super econômicas. Fica a dica de combinação de cores aí pra vocês. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam dessas peças. Vou colocar o jogo de cozinha aqui no cantinho também. Pra falar o valor pra vocês, tá? Coloquei ali o meu jogo de cozinha. Deixei dobradinho mesmo. Porque tá dobradinho, né? Eu fiquei com dó de desdobrar. Deixa eu mostrar pra cá. Olha ali o meu suporte. Com o meu cone de barbante. Minha produção de hoje. Bagunça do marido. E embaçou tudo. A gente mostra a realidade, né? Lembra que eu reclamei no vídeo anterior da bagunça do marido? Continua a bagunça ali. Ali é minhas garrafinhas de água. Que uma minha, bagunça minha. Aquela garrafinha ali que tem que encher. E essa daqui tá cheia. Realidade, gente. Realidade. Eu mostro tudo pra vocês. Vocês sabem, né? Esse joguinho de banheiro vai ser vendido a 100 reais. Tá disponível na pronta entrega, tá? Se alguém se interessar. E o joguinho de cozinha, 130 reais. Então, peças da minha mãe disponível na pronta entrega. Vou deixar as fotinhas todas no final do vídeo. Pra mostrar pra vocês as cores reais. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o joinha pra mim. Comenta muito aqui embaixo. Pra incentivá-la a produzir mais, tá bom? E a palavrinha de hoje vai ser... Deixa eu pensar. A de ontem foi lua. Vamos de sol hoje? Então, a palavrinha de hoje vai ser sol. Porque a de ontem foi lua, né? Tá passando o carro. Eu não vou cortar não, gente. Gente, realidade. Passou um caminhão bem barulhento aqui. Então, se você assistiu o vídeo até agora. Comenta muito aqui. Comenta lua pra mim... É, sol. Comenta sol pra mim saber se vocês assistiram até o final. Um beijo. E tchau. Fui. E aí Obrigado.